Música Todo mundo sabe, a produção não pode parar. E todo mundo também sabe que as máquinas são de ferro, mas não são eternas. Como tudo na vida, as máquinas também sofrem desgaste. E é normal que mais dia menos dia, elas apresentem algum tipo de problema. E esse problema é o trabalho para o super, o super setor de manutenção mecânica. Hum, olha só, infeliz. Ela tá danificada. É, a gente vai ter que fazer outra. É isso mesmo. O setor de manutenção, volta e meia, tem que fazer peças novas pra consertar algumas máquinas. Mas, principalmente aquelas mais antigas que não têm peça pra reposição. Pô, quer dizer que a gente vai ter que fazer uma engrenagem igualzinha a essa? Exatamente. Alguns cálculos para fazer engrenagens. Na teleaula de hoje. Você vai ver que para construir uma engrenagem cilíndrica com dentes retos, é necessário uma série de medidas. E vai ver como calcular cada uma dessas medidas. E você, quer saber o que a gente precisa para fazer uma peça igualzinha a essa? Então coloque as engrenagens da sua atenção para funcionar, que nossa teleaula está apenas começando. Você já pensou o que seria das máquinas sem as engrenagens? Não seria, né? É por isso que a gente precisa aprender a fazer esse tipo de peça. E se você ainda não conhece, muito prazer. Essa aqui é a engrenagem mais comum da mecânica. É a engrenagem cilíndrica de dentes retos. E para fabricar uma peça como essa, a gente precisa saber várias medidas. Você sabe quais medidas? Então, preste atenção. Diâmetro externo. Módulo. Diâmetro primitivo. Diâmetro interno. Altura do dente. Altura da cabeça. Altura do pé do dente e passo. Calma, calma. Não precisa se afobar que a gente repete. Eu até tenho um desenho aqui que é uma mão na roda. Aliás, uma mão na engrenagem. Dá só uma olhada. Vamos lá. Diâmetro externo ou DE. Diâmetro primitivo ou DP. Diâmetro interno ou DI. E agora, repare no detalhe. Módulo M. Altura do dente H. Altura da cabeça A. Altura do pé do dente B. E passo P. Repare que nesse tipo de engrenagem, o módulo M é igual à altura da cabeça A. Primeiro nós vamos fazer o cálculo do módulo. Mas o que é esse tal de módulo? É simples. Nós podemos representar o módulo da seguinte forma. Módulo é igual a diâmetro primitivo sobre o número de dentes. Ou M é igual a DP sobre Z. Agora uma dica. Os elementos dessa fórmula podem ser usados para calcular o diâmetro primitivo da engrenagem. É só fazer a mudança de posições. Fica assim, DP igual a M vezes Z. E dá para calcular também o número de dentes. Z é igual a DP sobre M. Mas espera aí. O módulo não tem a ver com a escolha da ferramenta que nós vamos utilizar para frezar a engrenagem? É isso mesmo. Com o módulo e o número de dentes da engrenagem, a gente determina a ferramenta. E tem mais. Com o módulo, a gente descobre o valor das várias medidas importantes da engrenagem. E o bom é que há várias maneiras para se calcular o módulo. A gente pode, por exemplo, calcular o módulo pelo diâmetro externo e pelo número de dentes da engrenagem. Ah, essa eu quero ver. Você não só vai ver como vai ajudar. Agora, meça o diâmetro externo dessa engrenagem que nós vamos ter que refazer e conte o número de dentes. Ah, o diâmetro externo é igual a 124 milímetros. Hum, o número de dentes dessa engrenagem é 60. Muito bem. Vamos deixar de lado esses dados só um pouquinho e pensar no cálculo do diâmetro externo. Você sabe qual a relação entre o diâmetro externo e o módulo? Não. Muito bem. É só olhar aqui para esse desenho e prestar atenção que você vai perceber qual é a relação. É só usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Aqui nós temos o diâmetro externo DE e também o diâmetro primitivo DP. Epa, olha só. O DE é igual ao DP mais esses dois pedacinhos que sobram aqui, que nada mais são que a altura da cabeça A. E a gente também já viu que, nesse caso, o módulo M é igual à altura da cabeça A. Peraí, então a gente pode dizer que o diâmetro externo DE é igual ao diâmetro primitivo DP mais duas vezes o módulo M. Será que é isso? É isso mesmo. DE igual a DP mais dois M. Com essa descoberta mais a fórmula do módulo, a gente já pode começar a calcular as dimensões necessárias para fazer aquela engrenagem danificada. Pronto para umas continhas? Então, vamos lá. Bom, DE é igual a DP mais dois M. A gente viu numa dica agora há pouco que DP é igual a M vezes Z. Então, a gente pode substituir o DP na primeira fórmula por M vezes Z. Quando o M em evidência, fica DE é igual a M vezes Z mais dois. Agora é só substituir os valores que o Tito já descobriu. DE é igual a 124. E Z, que é o número de dentes, foi contado e é igual a 60. Fazendo as contas, a gente descobre que o módulo M é igual a 2. Bom, a gente já sabe que para fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, a gente tem que calcular várias medidas. Mas será que tem alguma medida que a gente já tenha que saber antes? Vamos perguntar para quem entende? Por favor, tem alguma medida do cálculo da engrenagem que a gente já tenha que saber antes e por quê? Tem. Tem o módulo. Porque com o módulo você pode calcular várias outras medidas. Isso mesmo. O módulo é muito útil porque ele ajuda você a calcular várias outras medidas. Com o módulo você pode, por exemplo, fazer o cálculo da altura do dente. Repare que a altura do dente H é igual a 1M mais outro M mais esse pedacinho aqui que é igual a 1 sexto de M. Opa, peraí. Então a altura do dente H é igual a 1M mais 1M mais um sexto de M. Pondo a matemática para funcionar, 1M é igual a 6M sobre 6. Quer dizer, 6 mais 6 mais 1, 13. H é igual a 13 sextos de M. Ou então, H é igual a 2,166 vezes M. Então H é igual a 2,166 vezes 2, que dá 4,33 milímetros. Muito bem, Tito. Mais uma medida a descobrir. Então preste atenção que eu vou te dar uma outra dica. Observe que a altura do dente H é também a soma da altura da cabeça do dente A mais a altura do pé do dente B. Quer dizer, H também é igual a A mais B. Falando em B, que tal agora a gente fazer o cálculo da altura do pé do dente da engrenagem? Veja só, a altura do pé do dente B é igual a 1M mais esse pedacinho que é 1 sexto de M. Ou seja, B é igual a 1M mais 1 sexto de M, que é igual a 7 sextos de M, ou 1,166M. Como M é igual a 2, então B é igual a 1,166 vezes 2, que é 2,332 milímetros. B é igual a 2,332 milímetros. Já sabemos o valor do diâmetro externo, do número de dentes, do módulo, da altura total do dente, da altura do pé do dente. Agora a gente podia fazer o cálculo do diâmetro interno. Dá uma olhada. O diâmetro interno DI é igual ao diâmetro primitivo DP menos esses dois pedacinhos, que são a altura do pé do dente B. Em letras ou fórmula, é o seguinte. DI é igual a DP menos 2B. Vamos escrever tudo em função do famoso módulo M. Quer ver só? A gente já sabe que B é igual a 1,166M. Substituindo fica DI é igual a DP menos 2 vezes 1,166M. Ou seja, DP menos 2,33M. Mas a gente também viu que DP é igual a M vezes o número de dentes Z. Vamos lá. Diâmetro interno é igual a M vezes Z menos 2,33M. Ou M vezes Z menos 2,33M. Agora é só substituir os valores e fazer as contas. O diâmetro interno é igual a 115,34mm. E agora? Qual é o próximo passo? Tito, o próximo passo agora é calcular o passo. O passo? É, passo. Passo é a medida do arco da circunferência do diâmetro primitivo, que corresponde a um dente e um vão da engrenagem. Olha aqui no desenho que fica mais fácil. Veja só. Essa medida P, que vai do fim de um dente até o fim do outro, é o passo. Ele é calculado a partir do perímetro do diâmetro primitivo, dividido pelo número de dentes, que corresponde ao número de passos. Matematicamente, isso dá... P é igual a DP vezes π dividido por Z. Como DP é igual a M vezes Z, então fica M vezes Z vezes π sobre Z. Cortando o Z em cima e embaixo, temos que passo é igual a M vezes π. Para completar o passo, é só colocar os valores M igual a 2 e π 3,14. Resultado? Passo igual a 6,28mm. Mas atenção, hein? O passo é um dado muito importante entre as medidas de uma engrenagem. Todo cálculo exige muita atenção. O passo exige atenção e meia. Mas cadê a engrenagem que trabalha com essa que vai ser refeita? A gente não vai precisar dela para fazer o cálculo da distância entre eixos. Tito, você tem toda a razão. Nenhuma engrenagem trabalha sozinha. Isso quer dizer que a gente vai ter que calcular também a distância entre os centros dos eixos que apoiam as engrenagens. Essa medida se baseia no ponto de contato entre as engrenagens. Olha só. A distância entre eixos D é igual a metade do diâmetro primitivo de uma engrenagem dp1 mais a metade do diâmetro primitivo da outra, dp2. Então fica assim. D é igual a dp1 sobre 2 mais dp2 sobre 2. Ou seja, dp1 mais dp2 sobre 2. Eu já calculei. dp1 é igual a 120 e dp2 é igual a 60. Ótimo. Agora é só fazer as contas. 120 mais 60 dividido por 2. 180 por 2 dá 90. Distância entre eixos é igual a 90 milímetros. Ótimo. Fim das contas. Agora a gente pode começar a fazer a peça. Exatamente. Com essas medidas agora é só colocar a mão na massa. Você viu? Pra ser um bom mecânico é preciso usar a cabeça. Ah, tem uma outra dica. Muito bem. Nós estamos de volta aqui nessa indústria mecânica pra dar a nossa última dica sobre as engrenagens. Qual é a dica mesmo, hein? Olha, a dica é que duas engrenagens que trabalham juntas como estas têm sempre o mesmo módulo. Ah, guardou? Não, porque agora eu guardei. Duas engrenagens acopladas têm sempre o mesmo módulo. E agora está na hora de ver se você também guardou tudo o que a gente aprendeu aqui hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que para fazer uma engrenagem cilíndrica com dentes retos, é preciso considerar uma série de medidas. Viu como calcular essas medidas? O módulo, o diâmetro externo, a altura total do dente, o diâmetro interno, o passo e a distância entre eixos. Por último, você ficou sabendo que duas engrenagens acopladas têm o mesmo módulo. É, meu amigo, a produção não pode parar. E pra isso a gente tem que fazer essa engrenagem rapidinho. É, mas sempre com capricho, que você sabe, com qualidade não se brinca. É isso aí. A produção não pode parar e a sua aprendizagem também não. Enquanto nós fazemos essa nova engrenagem, que tal você reforçar os seus conhecimentos dando uma boa olhada no seu livro? Bons estudos e até a próxima. Tchau! Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho O Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho